Verso 26. O grande sábio Maitreya disse, após ser adorado e honrado por Druva Maharaj, o menino, e após oferecer-lhe sua morada, o Sr. Vishnu, montado em Garuda, regressou à sua morada, enquanto Druva Maharaj o observava. Significado. Este verso dá a entender que o Sr. Vishnu concedeu a Druva Maharaj a mesma morada na qual ele residia. Sua morada é descrita no Bhagavad Gita 15.6. Yadgatwa na nivartante taddama paramam mamá. Verso 27. Apesar de ter alcançado o resultado desejado de sua determinação, adorando os pés de lotos do Sr., Druva Maharaj não estava muito satisfeito. Assim, retornou ele a seu lar. Significado. Adorando os pés de lotos do Sr. em serviço devocional, conforme fora instruído por Narada Muni, Druva Maharaj alcançou o resultado desejado. Seu desejo era obter uma posição muito elevada, excedendo as de seu pai, de seu avô e de seu bisavô. Embora esta fosse uma determinação um tanto poeril, visto que Druva não passava de mera criancinha, o Sr. Vishnu, a suprema personalidade de Deus, é tão bondoso e misericordioso que satisfez o desejo de Druva. Druva Maharaj queria uma residência mais elevada do que qualquer uma jamais ocupada por alguém de sua família. Portanto, foi-lhe oferecido o planeta no qual o Sr. reside pessoalmente. E sua determinação foi plenamente satisfeita. Não obstante, quando Druva Maharaj retornou ao lar, ele não estava muito satisfeito, pois embora em serviço devocional puro não se exija nada do Sr., devido à sua natureza infantil, ele exigira algo. Deste modo, embora o Sr. satisfizesse a si mesmo o seu desejo, ele não estava muito contente. Pelo contrário, estava envergonhado por ter exigido algo do Sr., pois não deveria ter feito isto. Verso 28 — Sri Vidura perguntou — Meu querido Brámana, é dificílimo alcançar a morada do Sr. Ela só pode ser alcançada mediante serviço devocional puro, que por si só satisfaz o afetuosíssimo e misericordioso Sr. Druva Maharaj alcançou esta posição numa vida só e era muito sábio e consciencioso. Por que, então, não estava muito satisfeito? Significado A pergunta do Santo Vidura é muito relevante. A palavra Arthavit, que se refere a alguém que sabe como discriminar entre realidade e irrealidade, é muito significativa a este respeito. O Arthavit também é chamado de Paramahamsa. O Paramahamsa aceita somente o princípio ativo de tudo, assim como o cisne aceita apenas o leite, de uma mistura de água e leite. O Paramahamsa aceita somente a suprema personalidade de Deus, como sua vida e alma, não prestando atenção às coisas materiais externas. Druva Maharaj enquadrava-se nesta categoria e, devido à sua determinação, ele alcançou o resultado que desejava, mas, ainda assim, ao retornar ao lar, não estava muito satisfeito. Verso 29 Maitreya respondeu O coração de Druva Maharaj, que fora trespassado pelas flechas das palavras ásperas de sua madrasta, estava muito pesaroso. E assim, quando ele se fixou na meta de sua vida, não se esqueceu do mau comportamento dela. Ele não pediu verdadeira liberação deste mundo material, porém, no final de seu serviço devocional, quando a suprema personalidade de Deus apareceu ante ele, ele só fez envergonhar-se das necessidades materiais que tinha em sua mente. Significado Significado Este importante verso tem sido discutido por muitos comentadores destacados. Porque Druva Maharaj não estava muito satisfeito, mesmo após obter a meta de vida que desejava. O devoto puro está sempre livre de qualquer espécie de desejo material. No mundo material, os desejos materiais são todos os mais demoníacos. Alguém pensa que outrem é seu inimigo, outro pensa em vingar-se de seus inimigos. Outro aspira a tornar-se o líder mais elevado ou a pessoa mais importante neste mundo material. E assim um compete com todos os demais. Descreve-se isto no Bhagavad Gita, décimo sexto capítulo, como assúrico. O devoto puro não pede nada ao senhor. Seu único interesse é servir ao senhor, sincera e seriamente. E ele não está absolutamente preocupado com o que acontecerá no futuro. No Mukunda Malastotra, o rei Kula Sheikar, autor do livro, afirma em sua oração, Meu querido senhor, não quero nenhuma posição de gozo dos sentidos neste mundo material. Desejo apenas ocupar-me em teu serviço perpetuamente. De modo semelhante, o senhor Chaitanya, em seu Chikshastaka, também orou. Meu senhor, não quero nenhuma quantidade de riqueza material. Não quero nenhum número de seguidores materialistas. Tampouco desejo alguma esposa atrativa para desfrutar com ela. A única coisa que desejo é poder ocupar-me, vida após vida, em teu serviço. Nem mesmo Mukti ou liberação, o senhor Chaitanya pediu em sua oração. Neste verso, Maitreya respondeu à Vidura, que Dhruva Maharaj, influenciado por uma atitude vingativa contra a madrasta que o insultara, não pensou em Mukti, nem sabia o que era Mukti. Portanto, ele deixou de determinar Mukti como sua meta de vida. Mas o devoto puro também não deseja liberação. Ele é uma alma inteiramente rendida ao senhor supremo, e não pede nada ao senhor. Dhruva Maharaj compreendeu esta posição quando viu a suprema personalidade de Deus pessoalmente presente ante ele, por ele ter se elevado à plataforma Vasudeva. A plataforma Vasudeva refere-se à fase na qual a contaminação material brilha apenas por sua ausência, ou, em outras palavras, onde não há possibilidade de agir em os modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância, e, portanto, pode-se ver a suprema personalidade de Deus. Como na plataforma Vasudeva pode-se ver Deus face a face, o senhor também é chamado de Vasudeva. Dhruva Maharaj exigiu uma posição tão elevada como jamais fora desfrutada nem sequer pelo senhor Brahma, seu bisavô. Krishna, a suprema personalidade de Deus, é tão afetuoso e bondoso com seu devoto, especialmente com um devoto como Dhruva Maharaj, o qual foi à floresta, prestar serviço devocional ao senhor, sozinho, com apenas cinco anos de idade, que, embora a motivação possa ser impura, o senhor não considera a motivação. Ele está interessado no serviço. Porém, se um devoto tem uma motivação em particular, o senhor direta ou indiretamente sabe disso, e, por isso, não deixa que os desejos materiais do devoto fiquem insatisfeitos. Druva Maharaj recebeu Dhruvaloka, um planeta que jamais for habitado por nenhuma alma condicionada. O próprio Brahma, embora seja a criatura mais elevada deste universo, não tinha permissão de entrar em Dhruvaloka. Sempre que há uma crise dentro deste universo, os semi-deuses vão ter com a suprema personalidade de Deus, Kshirodakashai Vishnu, e permanecem na praia do oceano de leite. Assim, a realização do pedido de Dhruval Maharaj, uma posição mais elevada, inclusive que a de seu bisavô, Brahma, foi lhe concedida. Neste verso, descreve-se o senhor como Mukti-Pati, uma pessoa sob cujos pés de lótus existem todas as classes de Mukti. Há cinco espécies de Mukti, Sayudya, Sarupya, Salokya, Samipya e Sarsthi. Dessas cinco Mukti que podem ser obtidas por qualquer pessoa ocupada em serviço devocional ao senhor, aquela conhecida como Sayudya, geralmente é pedida pelos filósofos mayavades. Eles querem tornar-se unos com a refugência brahmana impessoal do senhor. Na opinião de muitos eruditos, esta Sayudya Mukti, embora incluída entre as cinco espécies de Mukti, não é realmente Mukti, visto que de Sayudya Mukti pode-se cair novamente neste mundo material. Esta informação obtemos do Srimad Bhagavatam 10.2.32, onde se diz que Patanti Adhaha, eles caem novamente. O filósofo monista, após executar rigorosas austeridades, funde-se na refugência impessoal do senhor, mas a entidade viva sempre deseja correspondência em intercâmbios amorosos. Portanto, embora o filósofo monista seja elevado ao estado de tornar-se uno com a refugência do senhor, por não existirem aí facilidades para associar-se com o senhor e prestar-lhe serviço, ele novamente cai neste mundo material e satisfaz sua propensão a servir através de atividades beneficientes materialistas, tais como humanitarismo, altruísmo e filantropia. Há muitos casos de semelhantes quedas, inclusive de grandes sanhaces da escola mayavada. Portanto, os filósofos Vaishnavas não aceitam que Sayyudya Mukti se enquadre na categoria de Mukti. Segundo eles, Mukti significa transferir-se da posição de servir a maia para a posição de serviço amoroso ao senhor. O senhor Chaitanya também diz a este respeito que a posição constitucional da entidade viva é prestar serviço ao senhor. Isto é verdadeira Mukti. Alguém que esteja situado em sua posição original, tendo abandonado todas as posições artificiais, é chamado de Mukta, ou liberado. No Bhagavad Gita, isto é confirmado. Qualquer pessoa que se dedique a prestar transcendental serviço amoroso ao senhor é considerada Mukta, ou Brahma Buddha. O Bhagavad Gita diz que se considera um devoto como situado na plataforma Brahma Buddha quando ele não tem mais contaminação material. No Padma Purana, confirma-se isso também. Mukti significa ocupar-se a serviço do senhor. O grande sábio Maitreya explicou que a princípio, Dhruva Maharaj não desejava ocupar-se em serviço ao senhor, senão que desejava uma posição elevada, melhor que a de seu bisavô. Isto, mais ou menos, é servir, não ao senhor, mas aos sentidos. Mesmo que alguém obtenha a posição de Brahma, a posição mais elevada neste mundo material, ele é uma alma condicionada. Srila Brabhapodhananda Saraswati diz que quem se eleva ao verdadeiro serviço devocional puro considera, inclusive, grandes semideuses como Brahma e Indra em nível de igualdade com um inseto insignificante. A razão disto é que, assim como um inseto insignificante deseja gozo dos sentidos, uma grande personalidade como o senhor Brahma também quer dominar esta natureza material. Gozo dos sentidos Os cientistas modernos orgulham-se de seu conhecimento por estarem descobrindo novos métodos de dominar as leis da natureza material. Eles acham que isto é avanço de civilização humana. Quanto mais podem dominar as leis materiais, mais avançados acham que são. A princípio, assim era a propensão de Dhruva Maharaj. Ele queria dominar este mundo material numa posição superior à do senhor Brahma. Portanto, em outra passagem, descreve-se que após o aparecimento do senhor, ao refletir e comparar sua determinação com a recompensa final, Dhruva Maharaj compreendeu que havia desejado cacos de vidro, mas ao invés disso, recebera muitos diamantes. Logo que viu a suprema personalidade de Deus face a face, ele imediatamente conscientizou-se da pouca importância do que pedira ao senhor, ou seja, ter uma posição mais elevada que a do senhor Brahma. Ao situar-se na plataforma Vasudeva por ter visto o senhor face a face, Dhruva Maharaj purificou-se de toda a contaminação material. Assim, ele envergonhou-se do que eram suas exigências e do que obtivera, mesmo assim. Ele estava muito envergonhado de pensar que, embora tivesse ido a Maduvana, abandonado o reino de seu pai e tivesse obtido um mestre espiritual como Nardamuni, ainda assim pensava em vingar-se de sua madrasta e que iria ocupar um posto elevado dentro deste mundo material. Estas eram as causas de sua tristeza, mesmo após receber do senhor todas as bênçãos desejadas. Quando Dhruva Maharaj viu de fato a suprema personalidade de Deus, já estava fora de cogitação a atitude vingativa que ele assumira contra sua madrasta ou qualquer aspiração a assenhorar-se do mundo material. Porém, a suprema personalidade de Deus é tão bondosa que sabia que Dhruva Maharaj queria essas coisas. Falando perante Dhruva Maharaj, ele usou a palavra Vedaham, porque quando Dhruva Maharaj pedira benefícios materiais, o senhor estava presente dentro de seu coração e, deste modo, sabia de tudo. O senhor sempre sabe de tudo que um homem está pensando. No Bhagavad Gita confirma-se isto também. Vedaham Samatitani O senhor satisfez todos os desejos de Dhruva Maharaj. Sua atitude vingativa contra sua madrasta e seu meio-irmão foi satisfeita. Seu desejo de uma posição mais elevada, que é de seu bisavô, também foi satisfeito e, ao mesmo tempo, foi determinada sua posição eterna em Dhruva Louca. Embora a conquista por parte de Dhruva Maharaj de um planeta eterno não fosse concebida por ele, Krishna pensou o que fará Dhruva com uma posição elevada dentro deste mundo material? Por isso, ele deu a Dhruva a oportunidade de governar este mundo material por 36 mil anos com sentidos incorruptíveis e a possibilidade de executar inúmeros grandes sacrifícios, tornando-se assim o mais famoso rei neste mundo material. E após acabar com todo este gozo material, Dhruva seria promovido ao mundo espiritual, que inclui Dhruva Louca. Nós estamos lendo A História de Dhruva Maharaj Uma Leitura do Srimad Bhagavatam Quarto Canto Capítulos 8 e 9 Com Tradução e Comentários Por Sua Divina Graça Asse Bhaktivedanta Swami Prabhupada Capítulo 9 Verso 30 Dhruva Maharaj pensou consigo mesmo Esforçar-se para situar-se à sombra dos pés de lótus do Senhor não é tarefa comum, porque mesmo os grandes brahmacharis encabeçados por Sanandana que praticaram Ashtanga Yoga em transe, alcançaram o refúgio dos pés de lótus do Senhor somente após muitíssimos nascimentos. Dentro de seis meses obtive o mesmo resultado, mas por pensar diferentemente do Senhor, caí de minha posição. Significado Neste verso, o próprio Dhruva Maharaj explica a causa de sua tristeza. Em primeiro lugar, ele se lamenta dizendo que ver a suprema personalidade de Deus diretamente não é fácil. Mesmo grandes pessoas santas, como os quatro célebres brahmacharis encabeçados por Sanandana, Sanandana, Sanaka, Sanatana e Sanatkumara, praticaram o sistema de Yoga por muitíssimos nascimentos e permaneceram em transe antes de obter a oportunidade de ver o Senhor Supremo face a face. Quanto a Dhruva Maharaj, ele viu o Senhor Supremo pessoalmente após apenas seis meses de prática de serviço devocional. Ele esperava, portanto, que tão logo se encontrasse com o Senhor Supremo, o Senhor o levaria imediatamente à sua morada, sem demora. Dhruva Maharaj pôde entender muito claramente que o Senhor lhe oferecer o governo do mundo por 36 mil anos, porque a princípio ele estivera sob o encanto da energia material, querendo vingar-se de sua madrasta e dominar o reino de seu pai. Dhruva Maharaj lamentou-se muitíssimo por sua propensão a reinar no mundo material e por sua atitude vingativa contra outras entidades vivas. Verso 31 Ai de mim, olhai só para mim, sou tão desventurado. Aproximei-me dos pés de lotos da suprema personalidade de Deus, que pode de imediato cortar a corrente da repetição de nascimentos e mortes, mas ainda assim, devido à minha tolice, orei pedindo coisas perecíveis. Significado A palavra anatmiam é muito significativa neste verso. Atma significa a alma e anatmia sem qualquer conceito da alma. Srila Rishibadeva ensinou a seus filhos que a não ser que o ser humano chegue ao ponto de entender a atma ou posição espiritual. Qualquer coisa que faça é ignorância, o que faz ocasionar apenas malogro em sua vida. Dhruva Maharaj arrepende-se de sua posição desventurada, pois embora houvesse se aproximado da suprema personalidade de Deus, que é sempre capaz de dar a seu devoto a benção máxima da cessação de repetidos nascimentos e mortes, o que é impossível de ser oferecido por qualquer semideus, ele tolamente desejou algo perecível. Quando Hiranyakashipu pediu a imortalidade ao Sr. Brahma, o Sr. Brahma expressou sua incapacidade de oferecer semelhante benção, porque ele próprio não é imortal. Portanto, a imortalidade, ou cessação total da corrente de repetidos nascimentos e mortes, pode ser oferecida pelo Sr. Supremo, a própria personalidade de Deus, e mais ninguém. Harim Vina Nesritim Taranti É dito que sem as bênçãos de Hari, a suprema personalidade de Deus, ninguém pode parar a contínua corrente de nascimentos e mortes dentro deste mundo material. Por isso, o Sr. Supremo também é chamado de Bhavachit. A filosofia Vaishnava no processo da consciência de Krishna proíbe ao devoto toda espécie de aspirações materiais. O devoto Vaishnava deve ser sempre a Nyabilashita Shunya, livre de todas as aspirações materiais, aos resultados de atividades frutivas ou da especulação empírica. Dhruva Maharaj foi realmente iniciado por Narada Muni, o maior dos Vaishnavas, no canto de Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Este mantra é um Vishnu mantra, pois praticando o canto deste mantra, elevámonos ao Vishnu Loka. Dhruva Maharaj lastima que apesar de ter sido iniciado no Vishnu mantra por um Vaishnava, ele ainda assim aspirava benefícios materiais. Este era outro motivo de lamentação. Embora obtivesse o resultado do Vishnu mantra pela misericórdia imotivada do Senhor, ele se lamentava por ser tão tolo a ponto de ter se esforçado por obter benefícios materiais enquanto praticava serviço devocional. Em outras palavras, todos nós que estamos ocupados em serviço devocional na consciência de Krishna, devemos ser inteiramente livres de todas as aspirações materiais. Caso contrário, seremos forçados a nos lamentar como Dhruva Maharaj. Verso 32 Uma vez que todos os semideuses que estão situados no sistema planetário superior terão que descer novamente, todos eles invejam minha elevação à vaicunta louca através do serviço devocional. Esses semideuses intolerantes dissiparam minha inteligência e somente por esta razão não pude aceitar a bênção genuína das instruções do sábio Narada. Significado Como fica demonstrado em muitos exemplos da literatura védica, ao submeter-se uma pessoa a rigorosas austeridades, os semideuses ficam muito perturbados porque sempre temem perder seus postos como as deidades predominantes dos planetas celestiais. Eles sabem que suas posições no sistema planetário superior não são permanentes, como se afirma no Bhagavad Gita nono capítulo Kshinye Pune Martyalokam Vishanti É dito no Gita que após esgotarem-se os resultados de suas atividades piedosas, todos os semideuses que são habitantes do sistema planetário superior são obrigados a descer novamente a esta terra. É um fato que os semideuses controlam as diferentes atividades dos membros de nossos corpos. Na verdade, não somos livres sequer para mover nossas pestanas. Tudo é controlado por eles. A conclusão de Dhruva Maharaj é que esses semideuses, invejando sua posição superior em serviço devocional, conspiraram contra ele para poluir sua inteligência. E assim, embora fosse discípulo de Nardamuni, um grande Vaishnava, ele não pôde aceitar as irrefutáveis instruções de Narda. Agora, Dhruva Maharaj lamentava-se muitíssimo por ter negligenciado estas instruções. Nardamuni perguntaram-lhe por que deverias tu importar-te com os insultos ou adoração de tua madrasta. Naturalmente, ele disse a Dhruva Maharaj que, como Dhruva não passava de uma criança, o que tinha ele a ver com tal insulto ou adoração. Dhruva Maharaj, porém, estava determinado a alcançar a bênção da suprema personalidade de Deus e, por isso, Narda aconselhou a regressar ao lar e esperar até que o momento maduro chegasse em que ele pudesse tentar praticar serviço devocional. Dhruva Maharaj arrependeu-se de ter rejeitado o conselho de Narda. Muni e de ter teimado em pedir-lhe algo perecível, a saber, a vingança contra sua madrasta devido a um insulto dela e a posse do reino de seu pai. Dhruva Maharaj arrependeu-se muito por não ter podido levar a sério a instrução de seu mestre espiritual e, pelo fato de sua consciência ter sido, portanto, contaminada. De qualquer modo, o senhor é tão misericordioso que, devido à prática de serviço devocional de Dhruva, ele ofereceu a Dhruva a derradeira meta Vajnava. Verso 33 Dhruva Maharaj lamentou-se. Eu estava sob a influência da energia ilusória, ignorando os fatos verdadeiros, dormia no colo dela. Com visão de dualidade, vi meu irmão como inimigo e falsamente lamentei-me dentro do coração, pensando, eles são meus inimigos. Significado O verdadeiro conhecimento é revelado a um devoto somente quando ele, pela graça do senhor, chega à conclusão correta sobre a vida. Criar amigos e inimigos neste mundo material é algo como sonhar à noite. Nos sonhos, criamos tantas coisas surgidas de várias impressões na mente subconsciente, mas todas essas criações são simplesmente temporárias e irreais. Da mesma maneira, embora aparentemente estejamos despertos na vida material, por não termos informação da alma e da super-alma, criamos muitos amigos e inimigos simplesmente por imaginação. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami diz que neste mundo material ou em consciência material, o bem e o mal são a mesma coisa. A distinção entre o bem e o mal não passa de mera invenção mental. O fato real é que todos os seres vivos são filhos de Deus ou subprodutos de sua energia marginal. Por estarmos contaminados pelos modos da natureza material, distinguimos uma centelha espiritual da outra. Isso também é outra espécie de sonho. Afirma-se no Bhagavad Gita que aqueles que são realmente eruditos não fazem distinção alguma entre um acadêmico erudito, um brahmana, um elefante, um cão e um chandala. Eles não vêm em termos do corpo externo. Ao contrário, vêm a pessoa como alma espiritual. Através da compreensão superior, pode-se saber que o corpo material nada mais é que uma combinação dos cinco elementos materiais. Neste sentido, também, a constituição corpórea de um ser humano e a de um semideus são idênticas. Do ponto de vista espiritual, somos todos centelhas espirituais, partes integrantes do Espírito Supremo, Deus. Quer material, quer espiritualmente, somos basicamente iguais, mas fazemos amigos e inimigos conforme os ditames da energia ilusória. Druva Maharaj, portanto, disse que Daivim Mayam Upashwitiya. A causa de sua confusão era sua associação com a energia ilusória. Verso 34 É muito difícil satisfazer a suprema personalidade de Deus, mas no meu caso, embora eu tenha satisfeito a super-alma de todo o universo, orei somente por coisas inúteis. Minhas atividades eram exatamente como o tratamento dado a uma pessoa que já está morta. Vede só quão desventurado eu sou, pois apesar de encontrar o Senhor Supremo, que pode cortar nossa ligação com nascimentos e mortes, orei pelas mesmas condições novamente. Significado Às vezes ocorre que o devoto ocupado no serviço amoroso ao Senhor deseja algum benefício material em troca deste serviço. Esta não é a maneira adequada de desempenhar serviço devocional. Por ignorância, evidentemente, às vezes o devoto age assim, mas Dhruva Maharaj lamenta-se por seu comportamento pessoal a este respeito. Verso 35 Devido a meu estado de completa tolice e falta de atividades piadosas, embora o Senhor me tivesse oferecido seu serviço pessoal, desejei nome, fama e prosperidade materiais. Meu caso é semelhante ao do homem pobre, que ao satisfazer um grande imperador, que queria dar-lhe qualquer coisa que ele pedisse, por ignorância, pediu somente alguns grãos quebrados de arroz. Significado Neste verso a palavra Swarajam, que significa completa independência, é muito significativa. A alma condicionada não sabe o que é completa independência. Independência completa significa estar situado na própria posição constitucional. A verdadeira independência da entidade viva, que é parte integrante da suprema personalidade de Deus, é permanecer sempre dependente do Senhor Supremo, assim como uma criança que brinca em plena independência orientada por seus pais que olham por ela. A independência da alma condicionada não significa lutar contra os obstáculos oferecidos por Maya, mas sim render-se a Krishna. No mundo material, todos estão tentando tornar-se inteiramente independentes, simplesmente lutando contra os obstáculos oferecidos por Maya. Esta é a chamada luta pela vida. Verdadeira independência é restabelecer-se no serviço ao Senhor. Qualquer pessoa que vá aos planetas Vaikuntha ou ao planeta Goloka Vrindavana está livremente oferecendo seu serviço ao Senhor. Isto é completa independência. Justamente contrária a isto é a soberania material que erroneamente julgamos ser independência. Muitos grandes líderes políticos têm tentado estabelecer independência, mas devido a essa dita independência, a dependência das pessoas só tem feito aumentar. A entidade viva não pode ser feliz tentando ser independente no mundo material. Portanto, é preciso que nos rendamos aos pés de lotos do Senhor e nos ocupemos em nosso serviço eterno original. Dhruva Maharaj lamenta-se por ter desejado opulência material e prosperidade maior que a de seu bisavô, o Sr. Brahma. Seu pedido ao senhor foi como o do homem pobre que pediu alguns grãos de arroz quebrado a um grande imperador. A conclusão é que ninguém que esteja ocupado em serviço amoroso ao senhor deve jamais pedir prosperidade material ao senhor. A concessão de prosperidade material depende simplesmente das estritas regras e regulações da energia externa. A única coisa que os devotos puros pedem ao senhor é o privilégio de serví-lo. Esta é a nossa verdadeira independência. Se queremos algo mais, isto é sinal de nosso infortúnio. Verso 36 O grande sábio Maitreya continuou Meu querido Vidura, pessoas como tu, que são devotas puras dos pés de lotos de Mukunda, a suprema personalidade de Deus, que pode oferecer a liberação e que vivem apegadas ao mel de seus pés de lotos, estão sempre satisfeitas servindo aos pés de lotos do senhor. Em qualquer condição de vida, tais pessoas permanecem satisfeitas e deste modo, jamais pedem prosperidade material ao senhor. Significado No Bhagavad Gita, o senhor diz que é o desfrutador supremo, o proprietário supremo de toda e qualquer coisa dentro desta criação e o amigo supremo de todos. Quem sabe dessas coisas perfeitamente está sempre satisfeito. O devoto puro jamais anseia por alguma espécie de prosperidade material. Os Karmis, contudo, ou mesmo os Gyanis e os Yogis sempre se esforçam por sua própria felicidade. Os Karmis trabalham dia e noite para melhorar sua condição econômica. Os Gyanis submetem-se a rigorosas austeridades a fim de obter liberação e os Yogis também se submetem a rigorosas austeridades praticando o sistema de Yoga em troca da consecução de poderes místicos maravilhosos. O devoto, entretanto, não está interessado em semelhantes atividades. Ele não quer poderes místicos, nem liberação, nem prosperidade material. Ele se contenta com qualquer condição de vida, contanto que esteja constantemente ocupado no serviço ao Senhor. Os pés do Senhor são comparados ao lótus no qual a poeira é safroada. O devoto vive bebendo o mel dos pés de lótus do Senhor. A menos que nos livremos de todos os desejos materiais, não podemos realmente saborear o mel dos pés de lótus do Senhor. É preciso que desempenhemos nossos deveres devocionais sem nos deixar perturbar pelo ir e vir das circunstâncias materiais. Esta ausência de desejo de prosperidade material chama-se nishkama. Não se deve equivocadamente pensar que nishkama quer dizer renunciar a todos os desejos. Isto é impossível. A entidade viva existe eternamente e não pode renunciar aos desejos. Uma entidade viva necessariamente tem desejos. Este é o sintoma da vida. Quando se recomenda que nos tornemos livres de desejos, deve-se entender isto como significando que não devemos desejar nada para o gozo de nossos sentidos. Para um devoto, este estado de espírito nishpriha é a posição correta. De fato, para cada um de nós já foi programado um padrão de conforto material. O devoto deve contentar-se sempre com o padrão de conforto oferecido pelo senhor, como se afirma no ishopanishad. Tena tyaktena bundhita rá. Isto poupa seu tempo e permite lhe executar a consciência de Krishna. Verso 37. Quando o rei Uttanapada ouviu que seu filho Dhruva estava de regresso solar, como se estivesse ressuscitando após a morte, ele não pôde depositar sua fé nesta mensagem, pois tinha dúvidas sobre como isto podia acontecer. Ele considerava-se muito miserável e por isso achava que não lhe era possível obter tamanha boa fortuna. Significado Dhruva Maharaj um menino de cinco anos foi à floresta praticar penitências e austeridades e o rei não podia em absoluto acreditar que um menininho de tão tenra idade pudesse viver na floresta. Estava certo de que Dhruva morrera. Portanto, ele não pôde dar fé à notícia de que Dhruva Maharaj estava novamente de regresso ao lar. Para ele era uma notícia equivalente a dizer que um homem morto estava voltando ao lar de modo que ele não podia acreditar nela. Após Dhruva Maharaj deixar o lar o rei Utanapada julgou-se a causa da partida de Dhruva considerando-se assim muito miserável. Portanto, muito embora fosse possível que seu filho perdido estivesse voltando do reino da morte ele achou que como era muito pecaminoso não lhe seria possível ser tão afortunado a ponto de obter de volta seu filho perdido. Verso 38 Embora não pudesse acreditar nas palavras do mensageiro ele tinha plena fé na palavra do grande sábio Narda. Assim ficou muito emocionado com a notícia e imediatamente ofereceu com grande satisfação um colar preciosíssimo ao mensageiro. Versos 39 e 40 Então o rei Utanapada estando muito ansioso para ver o rosto de seu filho perdido subiu a uma quadriga puxada por excelentes cavalos e adornada com filigranas douradas levando com ele muitos brámanas eruditos todas as personalidades mais velhas de sua família seus funcionários ministros e amigos imediatos ele deixou imediatamente a cidade enquanto o desfile avançava ouvia-se sons auspiciosos de búzios tambores flautas e o canto de mantras védicos para indicar toda a boa fortuna Verso 41 Ambas as rainhas do rei Utanapada Suniti e Suruti juntamente com seu outro filho Utama apareceram no desfile As rainhas estavam sentadas no palanquim Significado Após Dhruva Maharaj partir do palácio o rei ficara muito aflito mas com as amáveis palavras do santo Narada ele ficara parcialmente satisfeito Ele pôde compreender a grande fortuna de sua esposa Suniti e o grande infortúnio da rainha Suruti pois os fatos eram de certo muito conhecidos no palácio De qualquer modo porém ao chegar ao palácio a notícia de que Dhruva Maharaj estava de regresso sua mãe Suniti por grande compaixão e devida ser a mãe de um grande Vaishnava não hesitou em levar a outra esposa Suruti e seu filho Utama no mesmo palanquim Tal era a grandeza da rainha Suniti a mãe do grande Vaishnava Dhruva Maharaj Versos 42 e 43 ao ver Dhruva Maharaj aproximando-se da pequena floresta vizinha o rei Utanapada desceu de sua quadriga apressado por longo tempo ele ansiara ver seu filho Dhruva e por isso com grande amor e afeição adiantou-se para abraçar seu filho a muito perdido respirando ofegante o rei abraçou com ambos os braços mas Dhruva Maharaj não era o mesmo de antes ele estava inteiramente santificado pelo avanço espiritual devido a ter sido tocado pelos pés de lotos da suprema personalidade de Deus verso 44 o reencontro com Dhruva Maharaj satisfez o desejo muito acalentado do rei Utanapada e por essa razão ele repetidamente cheirou a cabeça de Dhruva e banhou com torrentes de lágrimas muito frias significado de acordo com o processo natural um homem pode chorar por dois motivos quando ele chora por grande felicidade após ter algum desejo satisfeito as lágrimas que caem de seus olhos são muito frias e agradáveis ao passo que as lágrimas em momentos de aflição são muito quentes verso 45 então Dhruva Maharaj o principal de todos os nobres primeiramente ofereceu suas reverências aos pés de seu pai que o honrou com várias perguntas em seguida prostrou a cabeça aos pés de suas duas mães significado talvez se pergunte por que Dhruva Maharaj ofereceu seus respeitos não somente a sua mãe mas também a sua madrasta devido a cujos insultos ele deixar o lar a resposta é que após alcançar a perfeição através da autorrealização e ver a suprema personalidade de Deus face a face Dhruva Maharaj livrou-se inteiramente de toda a contaminação de desejos materiais o devoto jamais percebe os insultos ou as honrarias deste mundo material o senhor Chaitanya recomenda portanto que devemos ser mais humildes que a grama e mais tolerantes que a árvore para executarmos o serviço devocional portanto Dhruva Maharaj é descrito neste verso como Sajjanagranihi o principal dos homens nobres o devoto puro é o mais nobre de todos e não tem sentimentos de animosidade contra ninguém a dualidade devida à animosidade é criação deste mundo material tal coisa não existe no mundo espiritual que é a realidade absoluta verso 46 Suruti a mãe mais nova de Dhruva Maharaj vendo que o inocente menino cair a seus pés imediatamente levantou abraçando com suas mãos e com lágrimas emocionadas ela o abençoou com as palavras meu querido menino que tenhas longa vida verso 47 todas as entidades vivas prestam honras a quem tem qualidades transcendentais por se relacionar amistosamente com a suprema personalidade de Deus assim como a água flui automaticamente para baixo por sua própria natureza significado a este respeito pode-se fazer a seguinte pergunta por que Suruti que não tinha disposição favorável para Dhruva o abençoou que tenhas longa vida isso significa que ela também desejou-lhe toda boa fortuna responde-se a esta pergunta neste verso uma vez que Dhruva Maharaj for abençoado pelo senhor devido as suas qualidades transcendentais todos sentiam-se inclinados a oferecer-lhe todos os respeitos e bênçãos assim como a água por sua própria natureza flui para baixo o devoto do senhor não exige respeito de ninguém mas onde quer que vá é honrado por todos em todo o mundo com todo o respeito Srinivas Acharya disse que os seis cosfamis de Vrindavana são respeitados em todo o universo porque o devoto tendo satisfeito a suprema personalidade de Deus a fonte de todas as emanações automaticamente agrada a todos e assim todos o reverenciam verso 48 os dois irmãos Utama e Druva Maharaj também trocaram lágrimas eles estavam dominados pelo êxtase de amor e afeição e ao se abraçarem mutuamente os pelos de seus corpos arrepiaram-se verso 49 Suniti a mãe verdadeira de Druva Maharaj abraçou o tenro corpo de seu filho que lhe era mais querido do que sua própria vida e assim esqueceu-se de todo o pesar material pois estava muito satisfeita verso 50 meu querido Vidura Suniti era a mãe de um grande herói suas lágrimas juntamente com o leite que escorria de seus seios umedeceram todo o corpo de Druva Maharaj isto era um sinal muito auspicioso significado quando se instalam deidades elas são lavadas com leite iogurte e água e a esta cerimônia chama-se Abisheka neste verso menciona-se especialmente que as lágrimas que escorreram dos olhos de Suniti eram inteiramente auspiciosas esta auspiciosidade da cerimônia Abisheka executada por sua amada mãe era uma indicação de que em um futuro muito próximo Druva Maharaj seria instalado no trono de seu pai esta é a história do abandono do lar por Druva Maharaj seu pai recusara-se a dar-lhe um lugar em seu colo em consequência disto Druva Maharaj determinou-se a não regressar enquanto não obtivesse o trono de seu pai mas agora esta cerimônia Abisheka executada por sua amada mãe indicava que ele ocuparia o trono de Maharaj Uttanapad É muito significativo também neste verso que Suniti a mãe de Druva Maharaj seja descrita como Vira Su uma mãe que produziu um grande herói muitos são os heróis do mundo mas nenhum pode comparar-se a Druva Maharaj que foi não somente o imperador heróico deste planeta mas também um grande devoto o devoto também é um grande herói porque vence a influência de maia quando o senhor Chaitanya perguntou a Ramananarai qual era o homem mais famoso deste mundo obteve como resposta que qualquer pessoa que seja conhecida como um grande devoto do senhor deve ser aceita como a mais famosa verso 51 os habitantes do palácio louvaram a rainha querida rainha vosso amado filho estava perdido há muito tempo mas agora tendes a grande fortuna de tê-lo de volta parece portanto que vosso filho será capaz de proteger-vos por muitíssimo tempo e dará fim a todas as vossas dores materiais versos 52 querida rainha deveis ter adorado a suprema personalidade de deus que liberta seus devotos do maior perigo as pessoas que constantemente meditam nele superam o curso de nascimentos e mortes esta perfeição é muito difícil de ser alcançada significado Dhruva Maharaj era o filho perdido da rainha sunnite mas durante a ausência dele ela sempre meditara na suprema personalidade de deus que é capaz de resgatar seu devoto de todos os perigos enquanto Dhruva Maharaj esteve ausente de seu lar não apenas ele se submeteu a rigorosas austeridades na floresta de Madhuvana como também em casa sua mãe orava ao senhor supremo por sua segurança e boa fortuna em outras palavras o senhor era adorado tanto pela mãe quanto pelo filho e ambos se tornaram dignos de alcançar a benção suprema do senhor supremo a palavra sudurjayam um adjetivo que indica que ninguém pode vencer a morte é muito significativo quando Dhruva Maharaj estava fora de casa seu pai pensou que ele estava morto normalmente um filho de rei de apenas cinco anos e fora de casa na floresta de certo seria tido como morto mas pela misericórdia da suprema personalidade de deus ele não apenas foi salvo como também abençoado com a perfeição máxima verso 53 o sábio Maitreya continuou meu querido Vidura enquanto todos assim louvavam Dhruva Maharaj o rei ficou muito feliz e sentou Dhruva e seu irmão nas costas de uma elefanta então ele regressou a sua capital onde foi louvado por homens de todas as classes nós estamos lendo a história de Dhruva Maharaj uma leitura do Srimad Bhagavatam quarto canto capítulos oito e nove com tradução e comentários por sua divina graça Asse Bhaktivedanta Swami Prabhupada capítulo nove verso 54 toda a cidade estava decorada com colunas de bananeiras contendo cachos de frutas e ramalhetes de flores e árvores de nozes de Beto com suas folhas e galhos eram vistas em toda a parte havia também muitos portões cuja estrutura lembrava a forma de tubarões significado as cerimônias as cerimônias as cerimônias auspiciosas com decorações de folhas verdes de palmeiras coqueiros árvores de nozes de Beto e bananeiras e frutas flores e folhas são um costume antigo na Índia para receber seu grande filho Dhruva Maharaj o rei Uttanapada providenciou uma boa recepção da qual todos os cidadãos participaram com muito entusiasmo e grande júbilo verso 55 Em cada portão havia lâmpadas acesas e grandes potes d'água decorados com panos de variadas cores colares de pérolas guirlandas de flores e folhas de manga verso 56 Na cidade capital havia muitos palácios portões urbanos e muros rodeando-a os quais já eram belíssimos e nessa ocasião todos estavam decorados com ornamentos dourados As cúpulas dos palácios da cidade cintilavam assim como as cúpulas dos belos aeroplanos que pairavam sobre ela Significado Com respeito aos aeroplanos aqui mencionados Srimad Vijayadwajra Thirta sugere que naquela ocasião os semideuses de sistemas planetários superiores também vieram em seus aeroplanos para abençoar Dhruva Maharaj no ensejo de sua chegada à capital de seu pai Parece também que todas as cúpulas dos palácios da cidade bem como os pináculos dos aeroplanos estavam decorados com trabalhos ornamentais em ouro e cintilavam refletindo a luz do sol Podemos observar uma diferença específica entre a época de Dhruva Maharaj e os dias modernos pois os aeroplanos naqueles dias eram feitos de ouro ao passo que atualmente os aeroplanos são feitos à base de alumínio Isso dá apenas um vislumbre da opulência dos dias de Dhruva Maharaj e da pobreza dos tempos modernos Verso 57 Todos os pátios alamedas e ruas da cidade e as sentinelas nos cruzamentos estavam bem limpos e borrifados com água de sândalo e grãos auspiciosos tais como arroz e cevada e flores frutas e muitos outros presentes auspiciosos espalhavam-se por toda a cidade Verso 58 e 59 Assim enquanto Dhruva Maharaj passava pela estrada de todos os cantos da vizinhança amáveis donas de casa reuniam-se para vê-lo e com afeição maternal abençoavam-no fazendo cair sobre ele uma chuva de semente de mostarda branca cevada coalhada água grama terra frutas e flores Dessa maneira Dhruva Maharaj ouvindo os agradáveis cânticos entoados pelas senhoras entrou no palácio de seu pai Verso 60 Dhruva Maharaj viveu então no palácio de seu pai cujas paredes eram encrustadas de joias muito preciosas seu afetuoso pai cuidava dele com carinho especial e Dhruva morava naquela casa assim como os semideuses vivem em seus palácios nos sistemas planetários superiores Verso 61 A roupa de cama do palácio era branca como a espuma do leite e muito macia as armações de cama eram feitas de marfim com embelezamento de ouro e as cadeiras bancos e outros assentos e móveis eram feitos de ouro Verso 62 O palácio do rei era cercado por muros feitos de mármore com muitas gravações feitas de joias preciosas como safiras que representavam belas mulheres com brilhantes lâmpadas de joias em suas mãos Significado A descrição do palácio do rei Utanapada retrata as condições urbanas há muitas centenas e milhares de anos atrás muito antes que o Srimad Bhagavatam fosse escrito Uma vez que se descreve que Maharaj Dhruva governou por 36 mil anos ele deve ter vivido na Satya Yuga quando as pessoas viviam 100 mil anos As durações de vida nas quatro Yugas também são mencionadas na literatura Védica Na Satya Yuga as pessoas viviam 100 mil anos Na Trita Yuga as pessoas viviam 10 mil anos Em Dvapra Yuga elas viviam mil anos E nesta era Kali Yuga as pessoas chegam a viver até 100 anos Com o avanço progressivo de cada nova Yuga a duração da vida humana se reduz em 90% De 100 mil para 10 mil de 10 mil para mil e de mil para 100 Afirma-se que Dhruva Maharaj era bisneto do Sr. Brahma Isso indica que Dhruva Maharaj viveu na Satya Yuga no início da criação Durante um dia do Sr. Brahma como se afirma no Bhagavad Gita existem muitas Satya Yugas Segundo os cálculos védicos atualmente estamos no 28 milênio Pode-se calcular que Dhruva Maharaj viveu há muitos milhões de anos Mas a descrição do palácio do pai de Dhruva é tão gloriosa que não podemos aceitar que mesmo há 40 ou 50 mil anos não existisse civilização humana avançada Havia muros como os do palácio de Maharaj Uttanapad Mesmo muito recentemente durante o período mongol Qualquer pessoa que tenha visto o forte vermelho em Delhi deve ter percebido que seus muros são feitos de mármore e foram certa vez decorados com joias Durante o período britânico todas essas joias foram arrancadas e enviadas ao Museu Britânico Antigamente o conceito de opulência mundana baseava-se principalmente em recursos naturais como joias mármore seda marfim ouro e prata O avanço do desenvolvimento econômico não se baseava em grandes automóveis O avanço da civilização humana não depende de empreendimentos industriais mas sim da posse de riqueza natural e alimentos naturais os quais são supridos pela suprema personalidade de Deus de modo que possamos poupar tempo para a autorrealização e o sucesso neste corpo de forma humana Outro aspecto deste verso é que o Tanapada o pai de Dhruva Maharaj muito brevemente abandonaria o apego a seus palácios e iria à floresta em busca da autorrealização A partir da descrição do Srimad Bhagavatam portanto podemos fazer um estudo comparativo muito pormenorizado da civilização moderna e da civilização humana nos outros milênios Satya Yuga Tretá Yuga e Dvapra Yuga Verso 63 A residência do rei era rodeada por jardins onde havia variedades de árvores trazidas dos planetas celestiais Naquelas árvores havia casais de pássaros docemente canouros e abelhas quase doidas que faziam um zumbido agradabilíssimo Significado Neste verso a expressão Amara Drume com árvores trazidas dos planetas celestiais é muito significativa Os planetas celestiais são conhecidos como Amara Loka ou seja os planetas onde a morte demora muito em vir porque lá as pessoas vivem durante 10 mil anos de acordo com os cálculos dos semideuses em que seis meses nossos equivalem a um dia Os semideuses vivem nos planetas celestiais por meses anos e dezenas de milhares de anos de acordo com o tempo dos semideuses e então novamente após se esgotarem os resultados de suas atividades piedosas eles caem nesta terra Estas são as afirmações que podem ser encontradas na literatura védica Assim como as pessoas vivem por lá 10 mil anos o mesmo ocorre com as árvores Evidentemente aqui na terra existem muitas árvores que vivem por 10 mil anos o que dizer então das árvores dos planetas celestiais Elas devem viver por muito mais que muitas dezenas de milhares de anos E às vezes como se pratica mesmo hoje em dia algumas árvores valiosas são transplantadas de um lugar a outro Em outra passagem afirma-se que quando o senhor Krishna foi aos planetas celestiais com sua esposa Satyabhama ele pegou uma árvore da flor Parijata do céu e trouxe-a para a terra Houve uma luta entre Krishna e os semideuses porque a árvore Parijata estava sendo levada do céu para este planeta A Parijata foi plantada no palácio do senhor Krishna que era ocupado pela rainha Satyabhama As flores e árvores frutíferas dos planetas celestiais são superiores pois são muito agradáveis e saborosas e parece que no palácio de Maharaja Uttanapada havia muita variedade de tais árvores Verso 64 Havia escadarias de esmeralda que levavam a lagos cheios de flores de lótus de cores diversas e lírios Além disso cisnes karandavas chakravakas gros e outros pássaros raros semelhantes eram visíveis naqueles lagos significado Parece que o palácio estava rodeado não somente por muros e jardins com variedades de árvores mas também havia pequenos lagos artificiais cuja água era cheia de flores de lótus de cores diversas e lírios e para descer aos lagos havia escadarias feitas de joias preciosas tais como esmeraldas Pelas casinhas belamente distribuídas pelo jardim havia muitos pássaros exuberantes tais como cisnes chakravakas karandavas e grous De modo geral esses pássaros não vivem em lugares sujos como fazem os corvos A atmosfera da cidade era muito saudável e dela Sua descrição está simplesmente além de nossa imaginação Verso 65 Ouvindo as gloriosas façanhas de Druva Maharaj e vendo pessoalmente o quão influente e grandioso ele era o santo rei Uttanapada sentiu-se muito satisfeito pois as atividades de Druva eram maravilhosas em supremo grau Significado Quando Druva Maharaj estava na floresta executando suas austeridades seu pai Uttanapada ouviu tudo sobre suas maravilhosas atividades Embora Druva Maharaj fosse filho de um rei e tivesse apenas 5 anos ele foi para a floresta e executou serviço devocional sob estrita austeridade Portanto seus atos eram todos maravilhosos E quando voltou ao lar naturalmente por causa de suas qualificações espirituais ele tornou-se muito popular entre os cidadãos Ele deve ter executado muitas atividades maravilhosas pela graça do Senhor Ninguém fica mais satisfeito do que o pai de alguém cujas atividades gloriosas são reconhecidas Maharaj Uttanapada não era um rei comum Ele era um Rajarishi um rei santo Antigamente a terra era governada por um único rei santo Os reis eram treinados a se tornarem santos Portanto o único interesse deles era o bem-estar dos cidadãos Esses reis santos eram devidamente treinados e como se menciona também no Bhagavad Gita A ciência de Deus ou o sistema de yoga de serviço devocional conhecida como Bhagavad Gita foi comunicada ao rei santo do planeta sol e foi transmitida gradualmente pela sucessão de reis chatris descendentes do sol e da lua Se o líder do governo é santo Certamente os cidadãos tornam-se santos e são felizes porque suas necessidades e anseios espirituais e físicos são satisfeitos Verso 66 Após a devida ponderação o rei Uttanapada entronou Dhruva Maharaj como imperador deste planeta vendo que ele estava adequadamente maduro para encarregar-se do reino e que seus ministros concordavam com a ideia e os cidadãos também gostavam muito dele Significado Embora se tenha a ideia errada de que antigamente o governo monárquico era autocrático a descrição deste verso dá a entender que o rei Uttanapada não somente era um Rajarishi mas também antes de instalar seu amado filho Dhruva no trono do império do mundo ele consultou seus assistentes ministeriais considerou a opinião do público e também examinou pessoalmente o caráter de Dhruva então o rei instalou no trono para encarregar-se dos afazeres do mundo quando um rei elas votariam elas votariam em pessoas da categoria de Dhruva Maharaj se o posto de líder executivo fosse ocupado por um Vaishnava assim todos os problemas decorrentes de um governo satânico seriam resolvidos A geração jovem dos dias modernos é muito entusiasta em tentar derrubar o governo em diferentes partes do mundo porém a menos que as pessoas sejam conscientes de Krishna como Dhruva Maharaj não haverá mudanças apreciáveis no governo porque pessoas que anseiam atingir posição política por bem ou por mal não podem pensar no bem-estar do povo elas só trabalham para manter suas posições de prestígio e ganho monetário elas têm pouquíssimo tempo para pensar no bem-estar dos cidadãos verso 67 após considerar sua idade avançada e deliberar sobre o bem-estar de seu eu espiritual o rei Uttanapada desligou-se dos afazeres mundanos e penetrou na floresta significado este é o sinal de um Raja Rishi o rei Uttanapada era muito opulento e era imperador do mundo e esses apegos certamente eram muito grandes os políticos modernos não são tão grandiosos como reis do porte de Maharaj Uttanapada mas por obterem certo poder político por alguns dias eles se apegam tanto às suas posições que não se retiram delas de forma alguma a menos que sejam removidos de seus postos pela morte cruel ou mortos por algum partido político oposto está dentro de nossa experiência que os políticos na Índia não deixam suas posições até a morte não era isto o que acontecia antigamente como se evidencia pelo comportamento do rei Uttanapada logo após instalar seu digno filho Druva Maharaj no trono ele deixou seu lar e o palácio há centenas e milhares de casos como este em que reis em sua idade madura abandonavam seus reinos e iam para a floresta praticar austeridade a prática de austeridade é a principal função da vida humana assim como Druva Maharaj praticou austeridade em seus verdes anos seu pai Maharaj Uttanapada em sua velhice também praticou austeridade na floresta nos dias modernos entretanto não é possível abandonar o lar e ir para a floresta praticar austeridade porém se pessoas de todas as idades se refugiassem no movimento para a consciência de Krishna e praticassem as simples austeridades de não fazer sexo ilícito não se intoxicar não jogar e não comer carne e cantassem o mantra Hare Krishna regularmente 16 voltas através deste método prático seria tarefa muito fácil elas se salvarem deste mundo material neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do quarto canto nono capítulo do Srimad Bhagavatam intitulado Dhruva Maharaj regressa ao lar conclui-se aqui a leitura da história de Dhruva Maharaj esta gravação foi realizada no paraíso dos pândavas gravada por mim Giridari Das discípulo de Srila Ridayananda Daskoswami Acharya Deva e foi editada por Sadhu Sanghabrabhu discípulo de Srila Danvantariswami e foi concluída no dia 28 de outubro de 2012 12